Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de partas Cantando para a majestade sábia Boa tarde amigos, cheguei aqui no Sebastião Pó Vim bater um futebol com os meninos que me convidaram pra vir jogar bola Quero mostrar pra vocês aqui, olha aí Aqui tem dois motores, ali mais embaixo tem mais dois Se vocês verem aí, olha ali Olha aqui, todo canto tu vê motor Aqui tem um diferenciado, olha o tamanho da casqueta do cara Isso aqui pega uma pessoa e olha e olha Diz que pega dois, ele voa nisso aqui Não tem a marra de 40 que ganha dele Olha aí, essa daqui tem dois motores na mesma canoa Eles vieram lá do Bananal pra jogar bola aqui no Sebastião Pó Olha ali pra cima, as canoas tudo com motor Então ninguém, o povo hoje não remam mais Não sabe mais nem o que é remar aqui Eles aprenderam, a tradição ficou pra trás Olha aí ó, é um bicho do meu cunhado Só ando assim ó, casqueta dele lá O outro passou, já vai lá e bate Olá, boa tarde amigo Hoje sábado, dia 12 de outubro de 2024 Hoje se comemora aqui no Bananal de Nossa Senhora Aparecida Então estamos chegando aqui na localidade onde tem o festejo hoje Um torneio de futebol Agora estamos chegando Quando são 5 da tarde Aqui são os filhos do meu cunhado Essas duas canoa aqui, esses aqui são os filhos da tia Buizinha aqui ó Dois filhos dela Aqui tá o nosso motorista lá, o Tom Pato Aqui tá a minha esposa e a esposa do Tom Pato Chegamos no Tom, ó Olha a descida aqui do caminho do porto dele Aqui é a casa do, casa dele ó, a casa do Tom Tá aí ele ó, o Tom, olha o Tom Aqui tudo é a casa dele aqui ó Olha ali quem tá já Só na rede balançando Olá, bom dia amigos Muito bom dia Vida boa, não quer pressa Tô aqui só No lazer Após quase um ano de trabalho Deixamos o Manaus já Dá tudo colegiado pra vir até a Tia Carminha Que lá estamos aqui, né Chegamos ontem à noite E estamos aqui curtindo essa Uma vilha Que tá muito bacana Casa dele bem ampla Aqui embaixo É a minha sala Ainda tem a cozinha Pra um quarto Lá em cima É outra casa Eu tô aqui na rede Tá de boa aqui Só Sombra e água fresca Bom dia Olha aí o pessoal aí ó Aquela faietora, caminhou Com breu E agora estão Vão virar, jogando a água Boa tarde amigos Estamos aqui ó Dando um monte de calafate aqui O barco do cara aqui ó Mesmo jeito que a gente fazia no passado Eles continuam fazendo aqui Calafateando Bora pisar na beira dela Os que estão aqui Pra poder Era pra ter uma corda Não era pra gente Era pra gente ir aguentando Não era Na corda aqui ó Pra caralho Vocês estão seguros aí? Isso é grande Vendo aí a atividade aqui Mesa Concluída Tarefa 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 Olá Boa tarde amigo Quero mostrar pra vocês Como é gerada a energia Para os moradores Do Rio Porus Para os ribeirinhos Então aí ó Que é a casa do Tom e Passo Quase todas as Todas as casas hoje Nas comunidades Tem três placas dessas Então a energia que é gerada aqui É pra Iluminar A noite toda eles tem energia Tem luz Alguns tem geladeiros Tem frise Televisões Aqui mesmo Aqui mesmo está tocando Uma parede de som Pela energia que é gerada daqui Assim como tem a empresa Na cidade Que dá manutenção Passa nas casas Aqui tem também Eles vêm e instalam Já tem mais de dois anos Que foi instalada Essas placas E eles passam Dando manutenção E vendo O que precisa De manutenção Mas tem uma taxa Que eles pagam por mês Alguns pagam Trinta e poucos reais por mês Mas alguns pagam Parece que sessenta e poucos Então é isso aí Assim eles tem energia Pra tomar água gelada Funcionar a geladeira Ouvir Televisão É Vou mostrar aqui o som E aí está o aparelho tocando Energia solar Beleza Mostrando pra vocês Como a modernidade Está esplandindo E chegando até Para o interior Olha aí a frente aqui Estou em cima aqui Olha lá O trapiche lá Pra descer Olha aí Muito bacana Boa tarde a todos Boa noite amigos Olha mostrando pra vocês aí Caçador de nambu A nambu Subia toda noite ali Na mata E ele vai lá Vê se matar ela Olá boa tarde amigos Quero postar pra vocês Em tempo real Hoje dia 22 de outubro De 2024 Já estamos aqui preparados Pra caçar nambu Olha aí ó Estou tudo preparado Aqui está a espinhada né Todos conhecem Pessado na mão Lanterna na cabeça Estou preparado E estou indo pra vocês Tchau Boa noite Olá muito bom dia amigos Estamos aqui no Bananal Fomos convidados Pra vir Para a festa das crianças Que foi adiado Pra hoje Por conta do festejo Que foi comemorado No sábado No dia das crianças Então Hoje nós estamos aqui Pra comemorar Junto com o povo Dessa comunidade Quero mostrar pra vocês Onde nós estamos A casa de quem nós estamos Aqui está aqui ó O Elia do Chicor Mildes Sempre ouvindo aqui Evaldo Freires Ali a sua esposa Ali está a esposa do Tom Passo A minha esposa E aqui está o Tom Passo E aqui também está um colega da gente Que está aqui participando Nessa reunião De amigos Então é isso aí Tenha todos um bom dia Fiquem com Deus Olha aí ó Brincadeira das crianças Colégio As mães assistindo lá Aplausos Olha aí o jogo, acontecendo agora e é mesmo Não, 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 não Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri